Quantas vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar? Quantas vezes nós queremos dizer para o Senhor quando e como Ele deve operar, não é verdade? Só que Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer, confia. Confia no meu tempo e confia no meu agir. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Confia no meu tempo e confia no meu agir. Porque você não tem ideia dos livramentos que eu tenho te dado. Algumas portas não são para você. Algumas amizades não são para ti. Ei, algumas pessoas não, não estarão do teu lado. Ainda que o teu coração deseje muito, porque Deus sabe o prejuízo que está preparado. Então, aquieta aí o teu coração, porque vai chegar o dia que o lugar será ocupado e você vai agradecer por Deus não ter te ouvido agora. Você está entendendo? Deus manda dizer assim para você, você ainda vai agradecer. Você ainda vai agradecer por o lugar ter ficado desocupado, sabe? É, por aquela bênção naquele momento não ter chegado, porque Deus manda dizer que vai ser no tempo certo, da maneira certa. Deus manda dizer que está te estruturando e te preparando para coisas extraordinárias. Levanta a tua cabeça, você não está passando por tudo isso por acaso. Você não está vivendo o que está vivendo. Não, por coincidência. Não, Deus manda dizer assim para você. Ele sabe o que para você ele tem preparado. Ele sabe o que para você ele tem reservado. Aquieta aí o teu coração, porque daqui a pouquinho o teu coração será surpreendido com aquilo que Deus te entregará. Deus manda dizer assim, Ei, você vai ver o extraordinário chegar. Você vai ver algo fora do comum chegar. E você vai glorificar. E você vai agradecer. E você vai dizer, Deus, obrigada, porque se aquela porta tivesse aberta, eu não tinha chegado até essa. Deus, obrigado, porque se o Senhor tivesse feito o que eu queria naquele dia, eu não estaria aqui agora. Se tudo tivesse dado certo antes, eu não teria me conduzido até aqui. Deus manda dizer para você, estou eu guiando os teus passos para te abençoar. A frustração de hoje vai ser testemunho da grande realização que Deus te dará. Deus manda dizer assim para você, tem coisa que Deus não entrega de imediato, porque ele sabe caprichar. Você está entendendo? Ele poderia te entregar simplesmente o que você pede, mas ele quer te dar muito mais do que o que você possa imaginar. Ele quer te dar muito mais do que o que você possa pedir. Deus manda dizer, continua confiando, continua acreditando, continua esperando. Daqui a pouquinho tem surpresa dos céus chegando para você. Daqui a pouquinho Deus vai alegrar o teu coração neste lugar. Daqui a pouquinho você vai agradecer, porque Deus não fez aquilo que você queria. Ele não cumpriu a tua vontade, mas fez a vontade dele. Você perceberá que a vontade dele era maior e melhor do que o que você estava imaginando e pedindo aí onde você está. Você crê? Toma posse? Então declara, eu tomo posse da palavra.